Pessoal, vamos falar agora do processo que a doutora Nisi Yamaguchi está movendo contra os senadores da CPI da Covid, o Renan Calheiros, o Omar Aziz e o Sr. Otto Alekar. Bom, essa notícia foi sugerida pelo NoStress. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, a doutora Nisi Yamaguchi fez um depoimento na CPI da Covid, em que ela defendeu de forma bastante técnica e bastante embasada o tratamento precoce para a Covid-19, levou uma série de estudos e coisa e tal, enquanto a CPI teve dificuldade de achar alguém que defendesse o ponto de vista do que eles chamam de ciência, que é a questão de que não pode ter tratamento precoce e coisa e tal, conseguiram no máximo uma cantora e uma bióloga que disse ser médica falando a favor do ponto de vista deles. A doutora Nisi Yamaguchi tem uma carreira sólida nessa área, trabalha com medicina há muitos anos, ela lida no dia a dia com isso e apresentou uma série de estudos com o ponto de vista dela. Mas, vocês sabem, para o pessoal da esquerda não importa. Ciência é o que eles dizem que é ciência, não é o que é ciência de verdade, argumentos não servem para nada e coisa e tal. A gente já fez um vídeo falando sobre o depoimento dela. E, no vídeo, eu fiz questão de ressaltar o quanto ela foi desrespeitada na CPI, o nível dos ataques que fizeram contra ela, até a pegadinha do Dr. Omar Otto Alencar de fazer uma pergunta, aí ela responde a pergunta, depois ele faz a mesma pergunta de novo, para depois, evidentemente, fazer a edição como se ela não tivesse respondido a pergunta original e tentar atacá-la dessa forma. uma falta de respeito enorme com qualquer pessoa que fosse que estivesse prestando esse tipo de depoimento. A gente já sabe que a CPI da Covid é um antro de ladrões que estão querendo nada mais nada menos que o objetivo político deles, é um ato quase que de desespero a essa altura do campeonato, mas, no final das contas, realmente foi desrespeitoso com ela. E ela, de forma muito justa, no meu ponto de vista, está processando os senadores da CPI, pedindo uma indenização por danos morais justamente devido à misoginia, preconceito e humilhação durante a oitiva. Essa questão de falar como preconceito às mulheres, eu acho que, nesse caso aqui, ela tem razão. E sabe por que ela tem razão? Porque esses mesmos senadores, quando foram o depoimento dos médicos, o Dr. Ricardo Zimmermann e o Francisco Cardoso Alves, curiosamente, eles foram muito mais calmos, eles não tiveram coragem nem de confrontar os médicos. Ao invés de bater como bateram na Dra. Anise Yamaguchi, eles fugiram da CPI, eles saíram da CPI, não se ouviu nada do Dr. Otto Alencar falando com os médicos na CPI, o que mostra claramente que atingiram ela exatamente por ela ser mulher, exatamente por ela... por entenderem que ela, sendo mulher, seria mais facilmente atingida pelos ataques baixos que eles fizeram. Então, realmente, uma coisa muito triste, essa CPI é um show de horrores, que não tem lógica nenhuma nisso daí. Está mais do que na cara, que a gente já sabe qual vai ser o resultado dessa CPI, o relatório final dela. Já está escrito há muito tempo, a gente já sabe o que eles querem fazer com isso daí. É impressionante o fato de eles não conseguirem achar um médico de renome, uma pessoa que faça, de fato, atendimento a paciente que defenda o lado deles. E ainda assim, quando você vai ver na mídia, eles estão do lado da ciência. A Nise Yamaguchi, não sei o que lá, está sendo acusada de ser um gabinete paralelo, de não sei o que lá, como se houvesse alguma lógica nisso. É realmente impressionante como fica clara a manipulação desse pessoal nesse assunto. A Dra. Nise entrou com uma ação contra esses senadores, a ação tem todo o mérito do mundo e, no final das contas, eu espero sinceramente que ela ganhe, mas eu não tenho muita expectativa nisso, não. Vocês sabem, parlamentares têm, por força da Constituição, eles têm o que se chama imunidade parlamentar, que evita que eles respondam por eventuais crimes de injúria, difamação, enfim, eles têm uma liberdade de expressão maior, justamente porque entende-se que o fato de serem deputados ou senadores, no caso, parlamentares, de qualquer forma, justamente para poder discutir os assuntos, eles são obrigados a levantar hipóteses questionáveis, a fazer discursos, talvez, fora dos padrões, de forma que eles têm essa imunidade. E, embora o próprio STF tenha brigado contra isso, tenha atacado esse princípio da imunidade parlamentar, no caso do deputado Daniel Silveira, no caso dele não valeu, porque, lógico, ele estava falando a favor do governo e contra o STF, aí, nesse caso, não vale. A imunidade é só quando é interesse do STF. Então, como, neste caso, provavelmente o interesse é do STF, sim, é bem provável que eles façam esse tipo de coisa, que eles acabem prevalecendo a imunidade parlamentar e a doutora Nise não ganhe essa ação. Eu, sinceramente, acho que, em termos jurídicos, ela tem pouca chance de efetivamente ganhar essa ação. Ainda assim, é uma coisa que é importante ela fazer, ela colocar isso até para expor a agressão que ela sofreu lá na CPI, que foi muito clara. Chega a ser realmente impressionante a mudança. Como eles não têm argumentos contra o discurso da doutora Nise, contra o discurso de tantos outros médicos, inclusive os médicos doutor Ricardo Zimmermann e Fernando Cardoso Alves, eles não têm argumentos contra isso, eles apelam para a política baixa. Aquele truquezinho do doutor Otto Alencar de ficar levantando questão de primeiro período de biologia para tentar fazer uma pegadinha com ela é uma das coisas mais desrespeitosas que se pode fazer com uma pessoa nessa história. E o doutor Otto Alencar, que inclusive é processado pelo Conselho de Ortopedia da Bahia, porque ele não tem registro para isso e atua como médico ortopedista, atuou como médico ortopedista na Bahia. Então, bom, isso é normal naquela CPI. Todo mundo ali tem ficha corrida, tem capivara enorme ali, todos eles. Não tem um que sobre ali, que salve naquela coisa ali. E é lógico, ela foi interrompida várias vezes e coisa e tal e comparou isso com a audiência de outras, comparando com outros depoimentos e coisa e tal. E como eu falei para vocês, é só comparar com o depoimento do Ricardo Zimmermann e do Francisco Cardoso Alves que o Renan Calírus fugiu da CPI. Ou seja, está na cara que esse pessoal é covarde mesmo, atacou ela porque ela é mulher. E no final, o senador Alto Alencar já falou que a Constituição garante o direito à manifestação e coisa e tal. É aquilo que eu falei, a imunidade parlamentar. Eu concordo, infelizmente, nesse caso. Eu acho pouco provável que ela consiga ganhar. Mas só o fato de ela ter feito, de ter processado esses senadores, eu acho que é significativo. Eu acho que é importante para levantar o absurdo que foi essa CPI. E, sinceramente, esse pessoal está realmente fazendo um show de horrores ali. É muito triste ver que a imprensa está dando bola para esse pessoal, Renan Calheiros, justamente porque atinge o objetivo que eles querem, que é o objetivo de derrubar Bolsonaro. Eu vou falar mais sobre esse assunto num próximo vídeo em que eu vou avaliar a questão da continuação no STF do ministro Marco Aurélio. Eu acho que esses próximos dias podem ser quentes, mas eu vou falar isso num outro vídeo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Obrigado. Obrigado.